E você, eu lembro que você estava aprendendo a tocar, quando eu fui na Movila, você estava aprendendo a tocar violão, quando a gente foi lá acompanhar o seu dia legislativo, você seguiu com as aulas? Eu comecei a aprender a tocar bateria, comecei a aprender a tocar violino, comecei a aprender a tocar percussão e no final da história eu continuo sem saber nada, porque eu sei um pouquinho de cada um, mas toca a legião urbana no violão, que qualquer pessoa de sete anos de idade que fez uma aula faz. Porque aquele dia você só cantou, né? Deixa eu ver que música, foi uma música do Ira, você lembra qual foi? Sério que eu cantei mesmo? Você cantou, você não lembra? Não, não lembro, mas eu lembro que a música do Ira, que ela, só depois de muito tempo, dias de luta. Mas parou por aí? Eu canto, mas a gente tinha banda, e aí deu uma parada e tal. Você tinha banda? Tinha. De rock, assim? Tocava o quê? Banda de... vocês tocavam onde? A gente tocava classic e tocava um pouco de música de rock nacional. Isso aqui não dá pra você conciliar as coisas, os caras estão numa vibe e você está em outra, você está correndo, os caras estão querendo tocar, os caras quer ensaiar, você quer ir pro comício, quer fazer reunião, então não dá. Até quando que você tocava isso? Até 2010 a gente conseguiu tocar. Ah, então, faz sete anos então que parou? Faz, faz sete anos. E quantos anos você tocou assim nesse... Puxa vida, sei lá, uns dez talvez, uns dez talvez. Bem legal, é um hobby interessante, eu gostava, mas chega uma hora que você tem que optar, né, e aí profissionalmente, assim, de ficar tentando bares, esse negócio todo, já não dava mais pra reunir os amigos agora e... E no grupo você cantava, trocava, você só cantava? Só cantava, eu tinha que aprender a tocar alguma coisa também, mas aí nunca rolava, né? Ah, então Marcelo Seminaldo, vocalista. Pois é, tem bastante coisa na internet, você joga no YouTube, não aparece umas coisas que a gente fez. Que legal. Esse é o Marcelo Seminaldo e o Ponto de Vista a Vereadores Eleitos começa agora. Não, 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 não. E o Ponto de Vista a conversa hoje com o vereador Marcelo Nunes Seminaldo, do PT. Seminaldo, obrigada por estar aqui com a gente, né, nessa conversa. E a gente gostaria de saber em que momento a sua vida encontrou com a política. É o primeiro prazer estar com vocês aqui, com todo o público que nos acompanha. Acredito que o encontro se deu na maternidade. Porque meu pai foi um dos fundadores do PT aqui em Guarulhos. E aí, desde então, a vida dele era cuidar das questões do partido aqui na cidade. Minha família é uma família extremamente política. Então, desde criança eu acompanhava ele nas reuniões do partido. Então, com 4, 5 anos de idade ele já me levava naquelas reuniões intermináveis. Eu achava aquilo muito legal. E fui crescendo e falava, poxa, é isso que eu quis, que eu queria. Meu pai disputou algumas eleições em Guarulhos. Ele não foi eleito, ficou na suplência várias vezes. E eu fui me preparar, fui ser advogado. E aí comecei a construir um trabalho social. Fui membro do diretor acadêmico do Mackenzie, onde eu me formei. Participei do movimento sindical por 17 anos. Então, acho que a minha vida, o encontro se deu na maternidade. O primeiro momento que eu me lembro foi já reclamar do médico ali, que não estava muito bom, que eu queria que fosse diferente. E você nasceu aqui em Guarulhos mesmo? Eu sou guarulhense da gema, não sou forasteiro. Nasci no Hospital Brasil, que já nem existe mais, que era um hospital que ficava aqui próximo. Mas nasci em Guarulhos. Em que bairro que você cresceu? Então, cresci no Jardim Vila Galvão, que é um bairro que fica entre a tranquilidade e a Vila Galvão. Um bairro super gostoso, arborizado. E cresci ali, lá tenho os meus amigos, lá moro até hoje. Bom, você falou que você fez direito, né? Você se especializou em direito trabalhista. Isso teve a ver, então, com essa experiência que você teve desse engajamento político? Isso te direcionou para a escolha da profissão? Na verdade, o fato de eu ser advogado tem duas questões. Uma que eu acho que é uma opinião pessoal. Quem vai propor lei, quem vai fiscalizar leis, tem que conhecer minimamente como é que funciona o processo legislativo sob pena de você chegar aqui na Câmara e ficar boiando, como a gente fala, né? Isso é uma das questões que eu ia me preparar mesmo. A outra foi que, infelizmente, em 2002 eu tive um irmão meu que foi assassinado. E ali, naquele momento, eu tinha... Eu sempre coloquei na cabeça que eu queria fazer direito para tentar fazer justiça de alguma maneira. E aí foi daí que surgiu esse meu interesse forte por ser advogado. E por ser vereador? Acho que desde o primeiro momento que eu vi meu pai fazendo tudo aquilo. Ele disputou a eleição em 82, foi bem pra caramba. Disputou em 88, também foi na primeira suplência. Aí a última que ele disputou foi em 2000. Aí, naquele momento, ele falou, eu não quero mais. Então, ali eu falei, acho que eu tenho que assumir daqui pra frente, assumir. E foi um ato de muita generosidade dele também, porque você pode perceber, às vezes tem gente que passa uma vida disputando eleições e nunca abre espaço para alguém na família ou alguma pessoa do grupo. E meu pai foi muito generoso comigo. Então, da família assumir mesmo a vereança, você foi o primeiro? Sim. Meu pai sempre foi também do movimento sindical, fundou o partido, mas assumiu o primeiro vereador lá. Sou eu, não sei se existiram outros, porque o negócio é puxado. O pessoal me vê e fala, vamos deixar ele mesmo e tal. Bom, mas você já está no seu segundo mandato e esse segundo mandato você teve bastante votos. Foram 5.293. Como é que foi essa campanha? A impressão que eu tenho é que eu conversei com essas 5.293 pessoas durante a campanha inteira. Porque foi uma campanha que eu apostei num formato diferente. Então, eu não fazia grandes reuniões. Eu fiz em torno de 1.200 visitas durante todo o período do ano passado, onde eu entrava na casa das pessoas, tomava um café, conversava. Então, às vezes eram 5 no dia, 10 no dia, chuva, frio, calor. Eu tive o prazer de conversar, se não com as 5.293 pessoas que votaram em mim, mas boa parte dela, certamente, eu conversei. Então, foi uma campanha que eu fiz muito pouco rua, de, sabe, que era de panfletar e tal. E uma campanha mais direcionada nas pessoas que conhecem o meu trabalho. Então, o princípio foi, poxa, eu vou conversar com quem? Conversar com as pessoas que me conhecem. Eu descobri que eu conhecia gente pra caramba, né? E a gente foi indo atrás, todo dia, visita, visita, e deu super certo, mesmo com o cenário político adverso pra todos nós políticos. Eu praticamente dobrei a minha votação. Então, acho que tive sucesso no ano passado. Você ainda tem um projeto social ali no Jardim Vila Galvão, né? Isso, mantenho lá. Aí eu abri um outro no Parque Santo Antônio também, que é um bairro próximo ali, a gente trabalha mais a área médica. E tem um outro no Jardim Lenise também, que fica próximo ao Jardim São João. E esse ano eu vou abrir um outro no Soberana, que é do outro lado ali também. Então, são vários projetos. A gente envolve, por mês, mais de duas mil pessoas. E como você consegue manter toda essa estrutura funcionando? Olha, eu tenho um dom de ter pessoas boas do meu lado. Então, à medida que você faz alguma coisa pra alguém, e as pessoas, ela vê que é sério, e de repente ela pode contribuir de alguma outra maneira, eu atendia como advogado. Começou assim. Eu atendia como advogado, fiz um trabalho com a pessoa, e eu falei, esse vai ser pró-bono, eu quero que ele te ajudasse. E o cara era professor de Jiu-Jitsu. Aí ele falou, pô, eu sou professor de Jiu-Jitsu, posso trabalhar voluntário aqui pra você e tal? Pode. E ele começou a dar aula de Jiu-Jitsu, aí tinha alguém lá no Jiu-Jitsu que fazia Jiu-Jitsu com ele, que tinha violão, e aí queria dar aula de violão. E a gente criou um ciclo virtuoso. E é assim que tem sido. Ah, então o trabalho das pessoas que dão aula, né, que são aulas de várias, são vários cursos, né, Siminaldo? Só explica alguns, fala sobre alguns deles pra gente. Ah, são mais de 30, né, então tem violão, teclado, cavaquinho, tem jazz, tem Kung Fu, tem Jiu-Jitsu, capoeira, confeitaria, curso de cuidador de idosos, que aliás é um curso super disputado aqui na cidade, vem gente da cidade inteira fazer esse curso com a gente, a gente já formou no ano passado 500 cuidadores de idosos, que é uma profissão que eu entendo que é uma profissão que vai crescer demais, porque o Brasil envelhece a cada ano a população, já não somos mais um país de jovens. Então, tem curso na área de formação profissional, na área de lazer, de cultura, de esporte, tem muita coisa. Você acha que isso te ajudou, então, a ter esse desempenho nas eleições? Negar isso seria difícil, né, porque é o que fez com que as pessoas me conhecessem mais. Então, acredito que o vereador, né, não é nossa obrigação fazer esse tipo de trabalho, isso é bem da verdade, mas se você não tem nenhum trabalho social, fica difícil de você ter inserção dentro daquela sociedade que você quer representar. Não adianta nada alguém falar, ah, você é vereador, sai lá no bairro, distribui papel. Tantos fizeram isso, né, e tantos não tiveram êxito. Então, você tem que ter trabalho social, porque é uma maneira de você mostrar para a sociedade que você é capaz de realizar alguma coisa. E quais são os seus objetivos nesse segundo mandato? Bom, acredito que Guarulhos é uma das melhores cidades desse país, do ponto de vista de localização, do ponto de vista de trabalho, do ponto de vista de possibilidade de crescimento. Acredito que a gente passou por momentos difíceis, muito em razão também da crise que afetou o nosso país como um todo, e Guarulhos não ia ser diferente. A gente tem uma crise fiscal grande, porque à medida em que a crise econômica avança, a primeira coisa que a pessoa deixa de pagar é imposto, porque vai cuidar de comer, investir, e se a pessoa não paga imposto, falta dinheiro no orçamento da prefeitura, e as contas permanecem as mesmas. Então, acho que tem que tentar equilibrar esse ano o orçamento. O novo prefeito que assumiu, diz que vem com a política de austeridade fiscal, acho que se ele conseguir vai ser importante. Mas a cidade de Guarulhos é retomar o crescimento e voltar a ser o que sempre foi, que é uma cidade pujante no estado de São Paulo. A gente fez uma pesquisinha no nosso sistema, a gente viu aqui que você teve pelo menos seis projetos aprovados, projetos que foram transformados em lei, e um deles foi aquele que contribuiu para constituir a Comissão da Verdade aqui em Guarulhos. O que que, e você inclusive encabeçou a Comissão da Verdade, foi o presidente ainda dessa comissão, o que que isso representou para você? Para mim, assim, eu tenho uma formação de esquerda muito forte, e para mim a ditadura militar foi um período que a gente tem que lembrar sempre, sempre, porque as pessoas que não lembram, que não estudam, que não foram atrás de saber como era, tendem a pedir a volta da ditadura militar, como a gente viu aí nesses movimentos de rua, muita gente pedindo. E quem pede a volta da ditadura militar, na minha opinião, são dois tipos de pessoas, ou inocente ou mal intencionado. E aí, acho que ter visitado a história da nossa cidade, do ponto de vista desse período triste que foi a ditadura militar, para mim foi importante, porque, às vezes, você imagina que aconteceram atos em São Paulo, na capital, aconteceram em outros lugares, mas que em Guarulhos não tinham acontecido, e aqui aconteceu muita coisa. Então, teve prefeito que foi caçado injustamente, a gente devolveu o mandato dele simbolicamente aqui na Câmara, teve professor que sumiu, teve padre que foi jogado da torre da igreja, então, o negócio foi tenso aqui em Guarulhos, para a gente poder negar a existência. Então, para mim, foi importante que a gente resgatou uma parte da nossa história e está aqui registrado para sempre na casa. Nessas eleições de 2016, Seminaldo, o PT, enfim, disputou as eleições, com o Eloy Petá, acabou não ganhando. Aqui na Câmara, perdeu duas cadeiras, tinha nove, hoje tem sete, mas é ainda a maior bancada partidária aqui da casa. Como que você analisa esse recado da população? Primeiro que assim, eu estava ontem à noite lendo um texto, acho que da Carta do Capital, se não me engano, um texto muito bom, que o dicionário Oxford acabou de colocar uma nova palavra, que é da pós-verdade. Então, a gente vive o momento da pós-verdade, que é um momento em que as pessoas não se preocupam tanto com o que de fato é verdade, passa a ter mais força ao boato. E aí, a gente viveu muito isso nas eleições americanas agora, viveu isso nas redes sociais o tempo todo no Brasil, tanto que, nessa mesma matéria, 77% das pessoas tendem a querer excluir os seus perfis no Facebook. Recente, ontem saiu isso. Por quê? Porque a dúvida entre o que é verdade, o que é mentira, as confusões, isso foi muito forte. E o PT foi vítima disso também, de muita informação jogada por pessoas que, nesse momento, são investigadas, por exemplo, era como se o Corcunda de Notre Dame dissesse, olha, todo mundo tem que andar ereto, e essa pessoa é totalmente corcunda. Então, a gente vê um momento em que as instituições no Brasil, sejam elas as públicas ou a imprensa, de uma maneira geral, canalizou no PT como se fosse o problema da sociedade. Vendiam para as pessoas que tirassem o PT do poder, no outro dia, exporrer leite das torneiras, e o mundo ia ser um mundo melhor. Só que, no final da história, todo mundo viu, passou esse período já da queda da presidenta, e o Brasil continua cada vez mais numa crise muito aguda. A população, para nós, disse o seguinte, vocês vão sair do poder, praticamente tirou o PT de todas as cidades em que ele era gestão, mas vamos deixar vocês na oposição, que foi isso que fizeram com a gente aqui em Guarulhos, e a gente tem uma bancada boa de oposição para tentar reconstruir aí o que foi destruído. Agora, você falou assim, ficou a bancada, né? Ficou uma bancada aí de sete vereadores, mas, por exemplo, no dia da posse, quando foi constituída a Comissão de Constituição e Justiça, inclusive foi uma eleição bastante acolorada essa da comissão, você e o Maurício Brinquinho, vocês apoiaram uma composição que tinha, quer dizer, uma composição que tinha você, o vereador Paulo Roberto e o Lamé, Paulo Roberto do PP e o Lamé do PMDB. A maioria da bancada do PT votou em outra composição, que tinha na comissão você, o vereador Eduardo Barreto do PCdoB e também o Lércio Sandes, do Democratas. Isso resultou em algum racha entre vocês ou não? O PT é um partido rachado desde a sua Constituição, eu acho que talvez esse seja o nosso maior diferencial. Então, a gente discute, a gente diverge, mas a gente, talvez seja a principal essência, a gente cresce na divergência. E, nesse caso da eleição das comissões, eu não podia seguir o que foi determinado ali, porque há uma orientação nacional do PT para não se fazer alianças com o Democratas. Então, naquele momento ali, tinha um parlamentar do Democratas e eu não podia fazer uma aliança que fere a orientação nacional do meu partido. Então, me fiei nisso e consegui ser eleito, talvez na história, como a maior votação para alguém na comissão aqui dos 34 vereadores, eu tive 33 votos. Foi praticamente unânime, então? É, só não teve um, só para não ser unânime, sabe aquele negócio de, não vai ser unânime não, vai ser 33. E como que você enxerga o, como ficou o PT agora? Enfim, vocês estão unidos, vão fazer oposição, como que está o partido aqui na casa? Eu acredito que ficou muito tempo no governo, e são 16 anos, e de certa maneira, você tem que não reaprender, mas se reorganizar. E acho que é isso que a gente está vivendo, a gente está se reorganizando. Então, são sete vereadores e sete perfis completamente diferentes. Então, eu tenho um perfil mais de agregador, um cara que dialoga mais, aí tem um que tem um perfil um pouco mais radical, o outro tem um perfil mais técnico, o outro que é mais filosófico. Então, acho que a mistura disso tudo, acredito que vai ser bom para a cidade. Eu, se fosse prefeito, gostaria de ter essa bancada como oposição, porque só existe bons governos se existir uma boa oposição. A nossa oposição, por exemplo, até o ano passado foi horrível, né? E aí, contribuiu para o governo também não ter sido tão bom. Acredito que com uma oposição forte, quem ganha a sociedade. Seminaldo, a gente chegou no final do nosso programa, eu agradeço a sua participação. Pois é, agradeço a vocês pelo convite, espero poder contribuir com mais debates aqui nessa casa. E parabéns para vocês da TV Câmara, que fazem um trabalho sensacional, uma das melhores emissoras da cidade de Guarulhos. Obrigada, então, Marcelo. Bom, terminada a nossa edição de hoje, do Ponto de Vista, eu agradeço a sua audiência e me despeço. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri